Oi gente, mais um vídeo aqui pro canal e hoje a gente vai falar de Feminine, essa marca de atacado que atende todo o Brasil e atende mulheres do 38 ao 48. Vou mostrar pra vocês um pouquinho do que vem no inverno da Feminine. Fiquem ligados aqui nesse vídeo que tá top, mas antes deixa eu chamar minha amiga, vem cá amiga, comigo um pouquinho. Olha que maravilhosa, mostrando pra ela que? Mostrando pra vocês que? Do P, 38 né? 38. Ao, estou usando G amiga? Ou GG? Ao G, que veste um 44 e também tem 46, 48. As mulheres ficam incríveis, porque não importa o tamanho que você usa, importa a escolha que você faz na hora de colocar uma roupa. Porque você precisa se valorizar, não é assim amiga? Com certeza. E olha que linda que ela ficou, amei. O que você achou desse look? Onde iria com desse? Eu iria com casamento, eu iria com ação da ceia. Chiquérrima né? Feminine tá incrível, fica com a gente. Lembrando que é atacado, manda pra todo o Brasil. Os looks que a gente vai mostrar tem variação de cor, né amiga? A Geise vai mostrar alguns no tamanho P, 38 e eu vou mostrar no G, no GG, dependendo aí do que cair bem. Porque como a gente sempre fala por aqui, né? Boas escolhas Brasil, isso que faz a diferença na hora de colocar um look. Então fica com a gente que a gente vai mostrar tudo por aqui. E lembrando que depois eu vou deixar no final do vídeo, quando você acabar, você vai lá na descrição, clica no link e já cai no atendimento do WhatsApp. Porque a Feminine fica localizada no Brás, mas atende também todo o Brasil pelo WhatsApp. É só você clicar, já cai, ela manda pra todo o Brasil. Tudo certo, né amiga? O atendimento é top, né? Vai ser top ficar aqui com vocês nesse vídeo. Então fica com a gente, tá? Já já a gente volta com mais looks. E temos blazer, gente, nessa coleção. Olha esse pink, que lindo. Coloquei em cima do animal print, porque super converta, né? Vocês sabem que o animal print, com cores fortes e quentes, fica chiqueta. Mas já tá criada também na minha amiga com o preto. Olha aqui, gente. Maravilhosa. Miga. Ai, que linda. Olha, que pretinho. Maravilhoso, né, gente? Nova coleção da Feminine pra vocês. Esse vestido tá maravilhoso. Um longo, esse novo longo, que a gente ama esse comprimento, que dá pra você usar tanto de escarpão, quanto com uma sandália mais baixa. Cintura marcada, ele é um blusê. Ele tem um decote com gola, manga longa e aquela tonalidade que tá dentro da cartela desse ano de sucesso, que é esse lima. Olha que incrível. Eu fiz uma combinação aqui com lavanda e amei o resultado. Conjuntos são multiplicadores de looks, né? E aqui a gente tem uma saia mais midi, um cropped. Ele tem detalhes, ó, num botão. E temos amarração, gente. Uma saia mais midi com fenda lateral. Olha que graça. A gente fez uma combinação aqui com o amarelo, o amarelo manteiga, que ficou show. O pink, né, o rosa tá super em alta. E esse daqui também tem no off pra vocês. Vamos agora de um vestido, gente. Decote quadradinho. Ele tem babados. Manga 3x4. Cobrindo com o fovelo do jeito que a gente ama. Babados. Ele é mais ajustado, gente. Ele tem duas marias. Olha que graça. Coordenamos aqui com um tom de verde pra fazer uma combinação complementar pra vocês. Verde, que já é um tom que eu amo, né? Com esse shape, gente. Olha que lindo a modelagem desse vestido. Atrás ele tem elástico. Então ele já dá aquela vestibilidade maravilhosa. Drapeados nas laterais. O punho mais largo, fazendo essa manga over. Ombros bem marcados. E temos aquela peça elegante e super sofisticada. Fizemos uma combinação aqui com o laranja e ficou sensacional. Vestido em tricoline, em fio tinto, que é uma pendente. Sabe aquela camisaria masculina? Pra super em alta agora usar roupas femininas com esse tecido. E claro que a feminina ia fazer um pra vocês, gente. Aqui a gente tem marias. Um decote super diferenciado. E olha atrás que lindo que ficou. Com um lastex pra dar aquele caimento impecável. Demais, né? E ele tem rosinha também. Olha que linda a geisha de rosinha. E temos uma parca super fofa, gente. Marinho e tem roxa também. Olha que graça. Ai, que linda que ficou. Miga, olha aqui, amiga. Ai, gente, que linda. Ficou linda, né? E temos a marinho também, gente. Marinho é o novo preto, né? Ela dá pra usar fechadinha, com um botãozinho só. Ou toda abertinha. Fica uma graça. Vamos falar deste look agora, Brasil. Um vestido cheio de detalhes. Manga longa. Ó, finalizado com um elástico. Tá vendo? Aí eu puxei um pouquinho pra mostrar um pouquinho do braço. Bordenei aqui com escarpã. Ele tem um recorte na cintura e lastex nas costas. Olha aí. Ele tem nessa tonalidade e no rosto também. Tá incrível a coleção, gente. Vocês vão amar. Vamos falar de risca de giz, lavanda. Um vestido com botões frontais. Olha que graça, gente. Temos babados, marcando bem os ombros. E um decote quadrado, que eu particularmente amo. Acho que dá uma elegância. Fica lindo, né? E esse look, gente, também tem ele na risca de giz no vermelho. Aquele vestido incrível pra você arrasar numa santa ceia, no casamento, num jantar. Dependendo de onde você for, a produção que vai mandar, gente. Porque a estrela do look já tá aqui, ó. Prontíssima. Um vestido em tule com detalhes de transparência onde a gente gosta, que são nas mangas e depois do joelho. Temos a cintura marcadinha, uma maria e o poar, que traz toda essa elegância no tule. Eu coordenei aqui com escarpã e amei. Ele tem nesse tom e no preto também, gente. A coleção tá linda. É um preview aí de outono e inverno da Feminine pra vocês. Vocês amaram? Vou deixar link, é só clicar e já chamar no atendimento. A loja fica no Brás e é atacado, mandando pra todo o Brasil. Fica a dica aqui hoje da Feminine nova coleção de outono e inverno. Beijos, Deus abençoe e até o próximo vídeo. Feminine nova coleção de outono e inverno.